Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Já deixa aquele like que eu sei que você estava esperando por um projeto como este. Hoje temos um termômetro Wi-Fi para você. Exatamente, você vai monitorar a temperatura de algum ambiente de sua casa ou aí no seu trabalho e vai ter como verificar isso no navegador da internet a partir da rede Wi-Fi. Show de bola o projeto, vale aquele seu like. E esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos, transformadores, toroidais, indutores toroidais e muito mais. Peça já a cotação para o seu transformador toroidal sob medida. Toroide.com.br, link aqui embaixo. Vamos ver o diagrama esquemático e o código no computador e fazer o teste prático de bancada que você está esperando. Let's get started! Esse termômetro Wi-Fi tem um funcionamento muito simples, uma vez que utiliza o módulo ESP8266 para fazer a comunicação com sua rede de internet sem fio. Então eu tenho aqui o datasheet do 8266, que eu sempre sugiro dar aquela conferida. Ele já traz um diagrama de aplicação aqui. E aqui está o ESP8266EX, que é o circuito integrado responsável e o principal componente deste módulo Wi-Fi. O que vamos utilizar para ler a temperatura ambiente é o já conhecidíssimo de vocês, LM35. Aquele termômetro que fornece uma tensão linear proporcional à temperatura. Varia 10 milivolts para cada grau Celsius. Então fica muito simples de utilizá-lo em conjunto com microcontroladores que tenham uma conversão AD. E para isso vamos utilizar o também já conhecidíssimo de vocês, Arduino. Vamos utilizar um Arduino Uno neste projetinho. Fazia tempo que não utilizávamos o Arduino na aula de sexta. E aqui está o diagrama esquemático completo que você vai precisar. Então, temos aqui um Arduino, que você pode utilizar o Arduino de sua preferência. Arduino Uno, Nano, 2009, Pro Mini, o Arduino Mega, enfim, o que você quiser. Muito bem. E temos também o ESP8266. Esse módulo você encontra em diversas lojas que vendem shields para Arduino. Certo? Então o 8266 vai ter as seguintes ligações. Ele é ligado em 3,3 volts. Ele é alimentado com esta tensão. O próprio Arduino tem ali um conector de 3,3 volts. Você já conhece isso. Então você liga ali. Também vamos utilizar o RX. E o RX vai ligado em um divisor de tensão, que tem os resistores de 1K8 e 3K3, que vai para o D3. Esse divisor de tensão é muito importante, pois os dados do Arduino têm que chegar com a amplitude de 3,3 volts. Você pode utilizar o nosso conversor que projetamos na aula passada, com o circuito integrado CMOS, que converte níveis TTL para os 3,3 volts, se preferir. Aqui eu optei pelos resistores para simplificar o circuito ao máximo para você. Então, RX e o D3 do Arduino. O TX eu posso ligar direto no Arduino, porque são os dados enviados do módulo para o Arduino. Então o Arduino, como tem condições de ler essa amplitude de 3,3 e já reconhecer como nível alto, não tem problema nenhum. O CHPD vai ligado através de um resistor de 1K para os 3,3. 3,3. Esse é o chip enable. E é isso basicamente, pois o seu termômetro LM35, você já sabe que vai ligado entre 0 e 5 volts. E vamos ligar a saída dele no analógico 0 do Arduino, que é a primeira entrada analógica. Você pode escolher qualquer uma delas. Eu ainda coloquei uma imagem física do ESP, um módulozinho completo, que você pode ver a antena do Wi-Fi. E eu arbitrei números para os pinos dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para facilitar a sua ligação. Então ele tem o RX, tem duas IOs de uso geral, que você pode utilizá-los sem utilizar um microcontrolador. O GND dele, que é o Ground, que vai junto com o GND do Arduino. TX, Chip Enable, Reset e a alimentação de 3,3 volts. E este é o diagrama esquemático. Ele é bem simples. Você vai utilizar o Arduino, o ESP e vai adicionar estes poucos componentes. E já tem o hardwarezinho pronto. O software está aqui na IDE. Todo comentado, como sempre, para o seu entendimento, você vai precisar desta biblioteca adicional aqui. A software serial. Para o caso de você não tiver ela, eu vou deixar junto para download. Então, você descompacta o zip e a pasta você cola lá na libraries de onde você instalou a IDE do seu Arduino. Aí você tem esta biblioteca. É só reiniciar a IDE, ou seja, fechar ela e abrir de novo. E você pode incluir ela no seu projeto. Vamos precisar dela para trocar os pinos seriais. Vamos utilizar o 2 e o 3. Como você viu, o RX e o TX. Digital 2 e digital 3. Para que o 0 e o 1 possam ser utilizados para o serial monitor. Assim você pode debugar o seu projeto de forma mais simples. O LM35 vai no A0. Então, este é o mapeamento de hardware. E temos aqui três funções. Uma para os dados do nosso módulo Wi-Fi. Uma para calcular a temperatura em Celsius. E uma para fazer sem medidas e retornar a média para termos uma precisão um pouco maior. Variáveis globais. A inicialização aqui. E aqui temos a nossa web page. Que é o nome desta string declarada no loop infinito. Aqui você entra com comandos da linguagem HTML. Quem já conhece um pouco de HTML vai reconhecer estas linhas aqui. E os famosos comandos. Então, nós temos aqui o nosso cabeçalho. O nosso texto inicial. Em negrito e também com tamanho H1. Este H1 é o tamanho do texto. E depois você imprime um texto um pouquinho menor. H2. Temperatura igual. E aí vamos imprimir a própria variável temperature. Que é a que recebe já a temperatura em graus Celsius. Depois disso, vamos imprimir graus Celsius. E aí eu fecho aqui. Então, entre este H2 e este H2 aqui. Temos o texto no tamanho H2. E vamos chamar a função Celsius para estar atualizando esta temperatura sempre. Então, esta de envio de dados para o ESP. Aqui o cálculo da temperatura em Celsius. Que eu pego a média de 100 leituras do A0. Como você está vendo aqui. Nesta função. Já vimos esta função aqui no canal. E aqui eu calculo a minha temperatura em graus Celsius. Baseando-se no datasheet do LM35. E aí é só mandar imprimir. Viu que barbada? Agora vamos ver aqui o serial monitor. No serial monitor, depois de executar. Ele vai informar que a sua rede Wi-Fi está conectada. E então você tem o host. Este host aqui é o que você vai colar. O IP que você vai colar no navegador. Então vai visualizar aquela web page. Que você fez ali em HTML. Então já vai conseguir enxergar estes dados. Vamos ver a montagem na bancada. E já mostro para você o navegador. Venha comigo. Aqui está a nossa montagem na bancada. Então você tem o Arduino Uno. O ESP8266. Que eu fiz um conectorzinho ali. Para facilitar a montagem dele em protoboard. E ficou bem mais simples de montar assim. Os demais componentes. Os resistores. Demonstrados no diagrama esquemático. E o LM35. Que está aqui monitorando a temperatura ambiente. Vamos verificar agora. A nossa web page. Observe no computador. Temos aqui o nosso texto. Que colocamos. Aqui está o host. E aqui temperatura igual a 41 graus Celsius. Está bem quente hoje no laboratório. Daqui a pouco vou ter que ligar o ar condicionado. Não tem jeito mesmo. Então 41 graus Celsius. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar no código. É que aqui na linha 57. Você precisa alterar estes dois parâmetros. Neste trecho aqui. Você tem que colocar o nome da sua rede Wi-Fi. Então você deve conhecer o nome dela. Coloque o nome certinho. E aqui no lugar deste texto. Você coloca a senha da sua Wi-Fi. Isso para que você consiga fazer a conexão adequadamente. Só precisa alterar estes dois parâmetros aí. Então você pode tranquilamente utilizar este código. E este projeto. E basicamente é isso. Você pode baixar os arquivos que estão aí na descrição. Qualquer dúvida deixe seus comentários. E também deixe aquele feedback de sempre. Que é muito importante para nós. Está cada vez mais difícil responder todos os comentários. Mas sempre procuramos ler todos os comentários. Então sempre deixe aquele feedback para nós. Que é de suma importância. Para melhorarmos cada vez mais os vídeos. E a qualidade aqui do canal. Beleza? Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica. Deixe aquele like. Favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Não preciso nem dizer que se você é novo no canal. Ou se não é inscrito ainda. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Inscrever-se. Clique nele. E marque ali o sininho. Para receber as atualizações do canal. Porque aqui tem vídeo todo dia sem falta. Cursos, projetos, tutoriais. Bastante conhecimento para você. Porque isso é engenharia. Uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Ótimo final de semana a todos. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima. E aí